Ai, ai, Bia, como sempre tão linda, eu acho que eu gosto muito dela mesmo, mas tem a Samara. A Bia é mais bonita, a Samara tem uma personalidade forte, qual das duas eu gosto mais? Bom, a Bia, ela é... Como vai, como vai, como vai, como vai, como vai, como vai, 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 muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, 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 bem. Ai, de um que, filha, que alegria essa hora da manhã tão cedo assim. Ai, é porque eu acordo assim, com o canto dos pássaros. Tudo bem com você? Tudo ótimo, eu tô muito bem. É por isso que eu não estou vendo isso não, sabia? Estou vendo você resmugando, ai, porque a Samara, ai, porque a Bia, ai, porque a Samara e a Bia são isso ou aquilo, fala logo. Desembucha, o meu ouvido é potente, meu filho. É, Diôque, você é muito curioso, eu até posso falar, mas eu não estou lembrado. Ih, essa fala aí é minha, não vê não, viu? Brincadeira, eu vou te contar, amigo. É que eu estava aqui vendo as minhas fotos e eu percebi que a Bia é muito especial e eu gosto muito dela, mas a Samara também é especial. É a mãe da minha filha, eu gosto dela, mas eu não sei qual das duas é o amor da minha vida, de fato, e qual das duas eu vou ficar. Ai, deixa eu te falar uma coisa, amigo. Ai, assim, a Samara eu tenho um pouco de medo dela porque ela às vezes é bem assustadora, sabe? Eu gosto disso. Você gosta, né? A Bia já é uma coisa mais delicada, mais gentil, mais bonita. Eu também gosto disso. É, pois é, mas eu acho que a Bia só precisa de um pouco de ciúmes, entendeu, amigo? Como seria isso, amigo? Eu acho que ela gosta de você, você só precisa, sei lá, fazer uns ciúmes a ela pra ela só ter a certeza que gosta de você, entendeu? Mas como eu posso fazer isso? Às vezes eu acho que ela não está nem aí, mas eu sei que ela gosta de mim mesmo. Ela gosta muito, é porque eu acho, eu acho, eu, o Joker, acho que você deveria falar com a Rapina. Isso vai dar certo. Porque quando eu estava querendo fazer ciúmes a Lady Joker, nós fizemos um trato e ela fez ciúmes pro Winnie Bug e eu fiz ciúmes pra Lady Joker, entendeu? Deu tudo, tudo, tudo errado. O seu plano deu totalmente errado. O seu plano. O seu plano. O seu plano. O meu plano, não. Ah, você de... Pode dar certo. Hoje eu estou com a Lady Joker. Interessante. Nesse caso, já sei o que farei. Rapina, aí vou eu. Foi falar com a Rapina e eu tenho assim dicas de graça, tá vendo? Ai, Joker. Lembre-se, tudo pela fama. Rapina, você aceita namorar comigo? Quê? Namorar com você? Iti, deixa eu te falar uma coisa. Eu sou uma vilã de alto nível. Eu sou a vilã mais bonita de todas. Todos os vilãs querem namorar comigo, tá? E além do mais, eu estou quase comprometida com o Winnie Bug. Ah, é? É, ele só não sabe ainda. Ai, Rapina. Você acha mesmo que eu estou apaixonado por você? É claro que não. É claro que sim. Olha só. Eu, na verdade, acho que estou muito apaixonado pela Bia. E tenho certeza que ela também está apaixonada por mim. Mas o assunto não é esse. É que eu estava pensando, como uma atitude de amigo seu, eu pensei... Já imaginou aparecer namorando para o Winnie Bug? Assim, quando ele visse que estávamos namorando, ele ficaria morrendo de ciúme e ia correndo para os seus braços. Mas namorando com você? É, só resta eu. Olha só. O Joker tem a Lady Joker. O Coringa tem a Arlequina. O Príncipe nunca mais apareceu. O Anônimo lhe sequestrou. E agora só resta eu. E venhamos e convenhamos. Eu sou um partidão. É, não é mesmo. Ah, mas... É, talvez seja uma boa ideia. Não custa nada tentar, né? É. Você precisa segurar a minha mão que namorados andam de mãos dadas. Ai, minha lua vai ficar pedida. Silêncio. Você não pode dizer isso. Você tem que dizer que gosta... Ai, vai ser difícil. ...do meu cheiro. Uou, vai ser difícil. Não vai ser, não. Vamos, meu amor. E é só um dia. Peno tempo só pra mim. Ai, cadê o Joker, hein? Que demora. Nada a fazer, só olhar pro céu do meu cat. Você é a razão da minha felicidade. Tá bom, tá bom, tá bom. Meus ouvidos, meus ouvidos. Doeira. Mas não, 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 não. Não, 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 não. Olha só como a felicidade dos outros casais incomodam. Ah, é, 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 é verdade. Sim. E casal. Casal. Vocês dois, sim. Claro. Finalmente, né, Rapina, encontrando alguém do seu nível, bem abaixo, lá no esgoto. Eu não entendi do que você falou. Ah, nada, nada, não. Eu tô feliz pela Rapina, por ter encontrado alguém, assim, superior, igual a ela. Olha só, para de falar isso da minha namorada. E, digo mais, você pode até dar uma de Joker e espalhar por aí, principalmente pra Lua, pro Vinibung, que estamos namorando. É verdade, eu concordo. Não, não vou. Não, é de Joker, porque eu não sou fofoqueira. Mas eu vou contar pro Joker, porque ele não vai acreditar nadinha nessa história. É, pode ir, vai. Você viu, ela vai contar pro Joker. Em breve, todo mundo vai saber. Ah, e eu espero que sim. Eu espero que dê certo, viu? Ai, olha. Ai, Bela, sua mãe falou que ia chegar logo, mas já anoiteceu e ela tá demorando. Verdade. Daqui a pouco os insetos começam a... Venha, meu amor. Você quer tomar um sorvete de baunilha ou de morão ou de chocolate? Ou de baunilha. Oi, Bia. Nem vimos você aí. Oi, Bia. Oi, Belinha. Olha, eles estão de mãos. Estamos. O que vocês estão falando aí? Eu acho que já deu pra perceber. Somos o novo casal da cidade. Sim, sim, são eles. E estamos muito felizes, não é, meu amor? Sim, com certeza. Muito feliz. E a Samara, It? A Samara é passado. Assim como outras pessoas. Vamos, meu amor. Vamos também, Belinha. Não vamos separar. Volta aqui, volta aqui. Viu só? Eu acho que ela já foi pra casa chorar. Ela não vai aguentar muito tempo em saber que me perdeu. Ai, tá bom, tá bom, It. Ó, agora você vai fazer o que me prometeu. A gente precisa ir lá no Vini Bub. Vamos. Estamos andando o dia inteiro pra cima e pra baixo. Já tá anoitecendo desde o manhã. E nada do que eu queria foi resolvido até agora. Ah, então vamos falar com o Vini Bubão. Vamos, Jovem. Vem cá, Vini. Oi, Vini. Oi, Oi, Rápido. É, eu vim... Tudo bem? Tudo. A gente tá namorando, sabia? Você tá sabendo? É, somos o novo casal da cidade. Vamos, pera, pera, pera. Deixa eu entender. Vocês dois? Sim. Vini, Rápido, Rápido, hein? Namorando? Ai, gente. Legal. Tá bom. Tá rindo de desesperado, ué? É, eu achei legal. De um casal, sejam felizes. Você nunca disse? Só não imaginei. Você nunca disse? Não, porque eu ficaria triste. Que bom que o It vai conseguir, né? Largar um pouquinho a sombra da cabeça. Pode continuar que eu vou continuar aqui. Valeu, valeu, casal. Até mais. Viu só, Rápina? Isso só acontece porque o Vini Hambúrguer não gosta mesmo de você. Ao contrário da Bia, que foi chorando por causa de mim. Olha, eu não gostei nada desse planinho seu, It. Olha, eu quero terminar, tá bom? Vai já, foi hoje de manhã. Eu, hein? Tô nem aí. Eu tô terminando. E tá ficando todo junto. Volta aqui, Rápina, volta aqui. Ô, o It. É, 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 sabia que tava chorando por você? É, é, feitão. Ih, vou voltar bem. Me deu certo pra você também. Bem feito. É, bem, eu acho que ela sabe disfarçar bem. É cada um é eu, hein? Mas olha, Bela, eu tô muito feliz. Olha como ficou bonito, né? Ei, você, continue assistindo o canal da Belinha. E aperte um desses dois vídeos. E não se esqueçam de me seguir no Instagram, canal da Belinha. Um beijo e um coraçãozinho pra você.